Olá, sou Luciana Brasileiro, design de interiores e estou aqui na loja Paulista Decorações para trazer dicas para vocês, seguidores da revista Ambientes. Vem comigo! A dica então de hoje, a gente começa pelas cortinas que a Paulista Decoração tem para oferecer para a gente. Então eu tenho várias opções, como cortinas de rolô, persianas, cortinas automatizadas ou não. E eu escolhi as persianas, que eu gosto muito de usar em ambientes como quarto de filhos ou filhas, dependendo, lógico, que tem uma variação de cores e de estilos que a gente pode ousar ou não num projeto bem bacana.